Sejam bem-vindos a mais um react de Animal Hour Vault Battle Simulator, mais um desafio lotado de armadilhas. Primeiros desafiantes, Bob Esponja e Luigi. Primeira armadilha, a lâmina giratória. Tem o Lulambulusca ali, tem outra lâmina de lado giratória também. Caraca, velho, duas lâminas giratórias já. E uma balista final. Caraca, velho. Mas o bom é que quando a unidade tem armadura igual o Bob Esponja e igual o Luigi, é mais difícil ser eliminado. Mas podemos ver que o Bob Esponja foi eliminado sim. Olha o Luigi, cara. Tá difícil porque ele tem uma baita de uma armadura, mas não deu pra eles. Eliminados. Robin, Batman e Carnificina. Ambos novamente com armaduras super fortes. Cara, mas o Carnificina já se lascou. O Robin passou. O Batman passou. Tiveram sorte. Agora é o salto pras balistas. E eu acho que tem três balistas automáticas. Caraca, velho. E se ele consegue defender com armadura, mas não tem força pra segurar o tiro da balista, ele é espetado ali. Próximos desafiantes. O homem de um machado só. O homem de uma espada só. O arqueiro. O lanceiro. Unidades medievais se lascaram já na primeira armadilha. E quem sobreviveu? O nosso amigão. O carinha de um machado só. Pelo jeito, desmaiou. Levantou. Aí tem o Aquiles e tem o carinha da lança, mano. Pulou, levou na cabeça. Levou na cabeça, atravessou. Aquiles. Ó o Aquiles. Ele tem um baita de um escudo, mano. O Aquiles é o primeiro vencedor. Foi eliminado, mas ele eliminou o porco. Então, pra mim, foi vitória. Monstro verde, carinha do Roblox 1, carinha do Roblox quadradão e o Venom que se explodiu. Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. É, mano, se você curte os reacts, deixa muito like porque o Abut continua com os reacts. Monstro verde, com os olhos esbugalhados, chegou no porco e caiu junto com o porco. Mas foi vitória. Pra mim foi vitória. Na verdade, Dino Dinos. Dino Dino Velociraptor, Dino Dino Deinixos e o Alossauro, que era ali. Eu não vi, eu não vi. Vamo, 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 vamo. Vai, Dino Dinos. Vamo, 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 vamo. Caraca, se você não tem armadura, não dá pra passar por essa armadilha, cara. Essa armadilha da balista é muito forte. Elimina todos, cara. Todos, todos, todos. Freddy, Mickey, Monty. E pá, teta, mano. Mano, eu gosto muito. Ó, todo mundo já foi eliminado ali. Sobrou o Freddy e o Mickey da Deep Web. Caraca, mano. Ó, a armadura dele protege. Só que ele é bestão. Ó, protege demais, mano. Mas eu acho que tira um pouquinho de dano, né? Eu acho que ele leva dano sim, mano. Pegou. Eliminou e morreu. Não sei se foi vitória agora. Macacões, vocês não tem chance nenhuma contra a balista, cara. Chance nenhuma, mano. Olha isso. Ah lá. Gorosão se espetou. E eu acho que uma espetada das lâminas já é eliminado. Nossa, véi. Ninguém passou. Todos eliminados. Monstro verde, Monstro rosa. E o Monstro cinza do Rainbow Friends. Cara, eles tem chance. Eu acho que a armadura deles é muito forte. Bestão, anda reto, mano. Aí, vamos ver. Vamos ver a armadura deles. Ih, o Monstro rosa se prendeu. Tudo ali, besta. Ó, esse tá indo bem. Esse tá indo super bem. Vai chegar no porco. Eliminou o porco e caiu junto com o porco. Mano, sabe quem que vai levar uma flechada e vai morrer? O nosso amigão esqueleto. Ele não tem nem o corpo pra se proteger das flechas, mano. Não tem como. Nossa, ela desviou por muito pouco o zumbi. Levou. Nossa, todo mundo foi eliminado, mano. Nem vi. Vamos, girafa. Levou na barriga. Foi eliminada. A girafa salva. Ipuh, Ipuh. E elefante se lascou. Ipuh, Ipuh. Tá vivo. Mas eu tô achando que ele vai se espetar nessa dali. Passou, mano. O problema é que ele é muito gordinho. Ele vai levar uma baita numa flechada. Fiquem vendo. 3, 2, 1. Flechada no lombo. Eliminado. Próximos desafiantes. Azul babão. Azul que não é babão. E verde com espadão. E um olho só. Caraca, os dois babões ali já se lascaram. E o verde tá vivo. E ele já ganhou alguns desafios, mano. Esse verde é bom pra caramba. Elimina o porco. E ganha, cara. E ganha, cara. Demogorgon. Formigão. Cartoon Dog. E Bunzubone. Galera seguinte. Vamos finalizar essa fase. E vamos para o próximo desafio. Mano, resumindo. Ninguém conseguiu. Todos eliminados. Bora pro próximo desafio. Próximo desafio com unidades totalmente modificadas. Ou seja, unidades que não existem no jogo, mano. Olha que massa. Já começa com uma Azul babão. Mas olha os desafiantes, mano. Tem algumas unidades do jogo. Mas olha isso. Olha essas aqui atrás. Unidades muito louconas, mano. Muito louconas mesmo. E o desafio é passar por esses espetões. E chegar até o Javali. E tentar vencer, cara. Mas eu tô achando que ninguém vai chegar até o Javali, mano. Olha o tanto de espeto que tem. Bora lá. Azul babão. Tá com a vida. Vamos ver o primeiro. Vê quanto que um espeto tira. Tira bastante. Tira muito dano. Mas ele tá indo. Eu quero ver os últimos. Que é um monte de espeto. E eles vão ficar presos, mano. Mas se tem alguém que consegue ganhar. É o Azul babão, né, mano. Ele tem uma vida gigantesca. E é relativamente pequeno. Aí, agora lascou. Agora ele se ferrou. Azul babão. Quem diria? Eliminado. Thor. Agora é o Thor, mano. Olha como que o Thor anda aqui. Passou sem levar um dano. Mano, ó. Eu falo. O Thor vai ganhar. O Thor vai ganhar o desafio. Porque ele é rápido, pequenininho e fininho. Vai ganhar. E faça. Ele não teve nem graça, mano. O Thor não teve nem graça. Vitória. Mano, o pescoçudão, o Brachiosauro, não vai ganhar nunca, mano. Sabe por quê? Porque ele vai prender o pescoço. Já na próxima... Era a besta. Não vai passar nem nessa, mano. Passou. Na próxima, ele já ia se travar tudo. Perdeu, velho. E você, Gorosão? Gorosão. Levou. Tá. A vida dele é grande. Ele já tá muito melhor que o Brachiosauro, mano. Nossa. Não vai passar. Gorosão. Boa demais. Passou pela segunda. Próximo. Mano, da próxima ele não passa. Ah, não. A próxima é fácil. Vamos ver. Nossa. Nossa, Gorosão. Vai decepcionar, cara. Vai chegar só na terceira. Na quarta. Já não esqueça. Bora deixar o like. Bora deixar dois mil likes pra eu continuar com os vídeos maneirões de React de Animal Revolt Battle Simulator. Porque nesse, o Gorosão fica. Passou. Coromito. Mano, se o Gorosão ganhar, vai ser a maior bitagem do mundo. Ah, era o último. Esse último é impossível, mano. Não tem como. Só os mestres mesmo vão passar pelo último. Mas o Gorosão foi bem demais. Que bicho é esse, mano? Oh, louco. Que bicho é esse que eu não conheço? Que bicho doidão, mano. Ele vai ganhar. Sabe o que pode atrapalhar ele? Esse... Essa... Essa coisa aí. Essa bolota na mão dele, mano. Esse porretão aí pode acabar com ele. Que é muito alto, ó. Vamos ver. Mitou. Mitou demais. Unidade Esquisitona. Venceu. Oh, louco. Charizard, cara. Que isso, mano? Será que ele vai ganhar? Bora lá. Charizard. Charizard. E a vida dele é grande. Mas eu acho ele meio barrigudão. Eu acho que ele não vai ganhar, galera. Eu acho que o Charizard não vai ganhar porque ele é barrigudão e tem uma super asa. Essa asa atrapalha porque ela recebe dano também. Mas a vida dele é gigantesca, né? Bora ver. Agora, o penúltimo. Se passar com mais da metade da vida, ganha. Não vai ganhar. Não vai ganhar, galera. Ai. Ai, ai, ai. Nossa, por muito pouco derrotado o Charizard. E pra finalizar, o Hulk, galera. Bora ver se o Hulk vai conseguir. Eu falo que vai porque ele é pequenininho, troncodão, que atrapalha. Mas ele é rápido. Então ele vai ganhar. Bora ver. Penúltimo. Mitou demais. Galera, bora pro próximo e último desafio. Dá socão. Dá socão, mano. Que isso? Eu não acerto. Bora pro próximo desafio. Próximo e último desafio com armadilhas. Deixei o mais massa pro final. Olha isso, mano. Tem uma roleta que dá na boca do Dino Dino. Temos um macacão com olhos vermelhos no final. E tem uma armadilha surpresa ali no final também. Mano. Ó. Nossa, cara. Vamos ver. Vai se massa. Ninguém vai vencer, velho. Caraca, não dá pra passar nem desse primeiro aí. Próximos desafiantes. Monstro verde, monstro azul e monstro roxo. Cara, essa armadilha é muito boa, velho. E esse monstro é um mito, cara. Que monstro legal. Olha essa roleta. Olha essa roleta que dá direto na boca do T-Rex, mano. Javali, cabritão, tigre e amigão que anda a cavalo. Vão conseguir. Olha o javalizão. Olha o cabritão. Olha o tigre. Vão conseguir. Pô, mano. Agora é só morder. Pelo amor de Deus, cara. Levanta. Morde o totem. E bora ver pela primeira vez como que é essa armadilha final. Eliminou o gorilão. Batman, Robin e Venom. O Robin se lascou. O Batman se lascou. Pulou. Pulou. Ah, conseguiu. Não, não pode cair. Vai rolar. Nossa, não tem como. Levantou. Mitou demais. Venom. Vai eliminar. Vitória. Boa demais. Venom. Mitou. Curso Polar. Rinoceronte. E búfalo africano. Esses tem chance de ganhar também. O problema é essa armadilha aí, cara. Essa primeira armadilha. Pulou. Deu mortal. E vai conseguir. Caiu de pé. E vai imitar. Galera, é o seguinte. Comentem a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, tá curtindo esse vídeo maneirão. Comente aqui embaixo nos comentários. T-Rex Cabeçudo. Mano, eu penso nas melhores palavras secretas, velho. T-Rex Cabeçudo é a nossa palavra secreta. Porque olha o tamanho desse T-Rex Cabeçudo, mano. E cai na roleta e dá direto na boca dele. T-Rex Cabeçudo é a palavra secreta. Alossauro. Charlarodontosaurus logo ali atrás. Foi triturado. E foi levado. Eliminado. Mano, eu tenho que saber o nome desse carinha, velho. Eu não lembro se vocês já me falaram. Eu esqueço. É muito personagem. Muito personagem mesmo. Ele sempre ganha, cara. Ele é muito bom. Comentem aí de novo, galera. Pra eu lembrar. O nome desse carinha verde aí, ó. Toda vez eu esqueço, mano. Eu falo toda vez ele ganha, cara. Ele é mito demais. Olha isso. E tirou onda ainda. E pra finalizar. Card oficina. Bunzubone. E esse amigão que parece um porco pré-histórico. Galera, é o seguinte. Se você gostou deste vídeo, maneirão. Bora deixar 2 mil likes pra eu continuar com esses reacts. Que eu gosto demais. E vocês gostam demais. Vão ser engolidos pelo Super T-Rex. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu. E... Tchau! 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 Tchau!